Eu só tenho apenas uma coisa a dizer, eu serei o rei dos piratas. Eu sei que o One Piece é bom e quem não gosta de One Piece, só lamento por você porque você não sabe o que é a maravilha que é o One Piece. O One Piece é incrível, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta, simplesmente é muito Apple. O que é melhor do que assistir One Piece e poder jogar One Piece? Sim, poder jogar One Piece é maravilhoso. Eu estou com a do de One Piece aqui pra vocês e simplesmente estou de Luffy, né? Claramente eu sei que o Luffy não usa uma espada, mas vamos fazer uma exceção dessa vez, né? Simplesmente dessa vez eu vou fazer uma exceção. Então, simplesmente essa Adam é épica, demais, é épica, é épica. Simplesmente ela adiciona uma quantidade imensa de frutas aqui, como vocês podem ver, né? Temos várias e várias frutas, a fruta do Kaido, a fruta do Dragão, a fruta das sombras, que é a fruta do Barba Negra. Mas também temos as frutas de outros inimigos do Luffy, como a fruta do Crocodile, temos a fruta da Fênix e tal. O legal dessas frutas é que elas simplesmente estão em 3D, você põe ela na mão, como vocês podem ver. E algumas delas tem animação, como a da Fênix, com as asas batendo. Então, você não vai conseguir de nenhuma maneira confundir. Eu quero que vocês deixem no comentário que fruta é essa. Eu sei que tem um inimigo do Luffy que usa essa fruta, mas eu vou querer que vocês deixem aí nos comentários que inimigo é esse. Temos a Mera, lendária, fruta do Ace, né? Mera. Temos também a fruta da Lava, que tá bem do lado da Mera por algum significado, né? A fruta da Luz. Temos também aqui a fruta, outras frutas pra você utilizar e tal. E a clássica e amada Gomu, Gomu no Mi. A fruta do nosso querido Lufa. Luffy, Lufa. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Luffy, basicamente. E temos outras frutas aqui. Essa não simplesmente não é só feita de frutas, mas também das espadas. A lendária espada do Barba Branca. A espada muito épica do Mewhawk. E outras espadas lendárias aqui. Você tem estilo duas espadas, estilo uma espada. Estilo três espadas com as três clássicas katana do nosso querido Zoro no Azoro. E outras katanas que Luzo, né? Você pode ver que tem diferença dessa pra aquela. E outras espadas. Então, simplesmente, Adam tem espadas. Mas, além das espadas, o que não pode faltar é as capas. A capa do Barba Branca aqui, ó. Muito linda. Capa dos Almirantes. A capa do Garp aqui, ó. Você pode ver que dá pra perceber que é dela. Aquele estilo da capa do Garp. E a roupinha do Luffy. E a capa do Luffy. Sim, galera. Tem a capa do Luffy e a roupa do Luffy, caso você queira. Realmente incrível. É um Adam que simplesmente damos as raças. Aqui, você pode selecionar uma raça aleatória assim que você começa a jogar. E o dia sorte grande de cair. Como que? Como que? Skypia? Eu acho que não é Skypia. Eu tô levando pressão que é outra raça. Deixa nos comentários a raça que vocês acham que é essa daqui. E também temos aqui a construção inicial pra você fazer as missões. Através dessa construção, você simplesmente vai fazer as missões iniciais. Claro que tem outras construções. Você pode escolher entre ser um Pirata e um Marinheiro, que é a clássica escolha de qualquer Adam de One Piece. Vamos ser sinceros. Tem o Haki que eu tô utilizando aqui pra vocês e tudo mais. E cada fruta tem seus poderes, seu despertar e tudo mais. Vamos começar com a clássica de despertar aqui. Que vocês vão ver se vocês sabem qual que é. Simplesmente, vocês vão poder comer a fruta que vocês quiserem. E automaticamente, vocês vão ganhar os poderes dela. Essa daqui é a fruta do Leopardo. Claro que a roupa do Luffy ficou estranha em mim com a fruta do Leopardo. Mas simplesmente aí você vai ter os ataques, habilidades. Claro que cada fruta vai ter sua habilidade diferenciada e tudo mais. E algumas terão seu despertar. A do Leopardo é o exemplo dessa. Vocês vão ter um item igual a esse daqui. E simplesmente vocês vão despertar. Aí eu posso simplesmente virar a evolução da fruta do Leopardo. A versão despertada. A principal mudança aqui que vocês podem ver é os ataques. Tendo esse ataque da escuridão. E esse outro ataque aqui, basicamente, que se torna praticamente a escuridão em pessoa. Mas se você simplesmente falar. Pô, velho, cansei dessa fruta. Eu não quero mais usar essa fruta. Você tem que simplesmente remover fruta. Que é essa fruta negra. Comendo ela, automaticamente se perde todos os poderes da fruta. Após você perder, pra você conseguir novamente só comendo a fruta novamente, né? Claramente. Vou mostrar outra aqui. Eu sei que vocês querem muito ver. Que é a Gomu Gomu, galera. Primeiro, vamos equipar a roupinha do Luffy. Pra ser digno de comer a Gomu Gomu, né? Bem bonita. Aí tem uns ataques clássicos do anime, né? Todos os ataques você vai ter e tal. E temos aqui algumas formas pra você usar, basicamente, aqui. E tal. Olha que lindo. E a forma é o despertar do Luffy. Sim, temos a forma do Luffy versão, vamos dizer, Nika. Pra você utilizar. Simplesmente a habilidade do fragmento Nika. Simplesmente você vai virar a forma dele. Nika. Que linda. Linda, linda. Linda demais. Realmente, olha que lindo. Lindo demais. Essa forma do Nika, você vai ganhar ataques especiais. Caso você estiver usando ela. Como vocês podem ver aqui. É um ataque, vamos dizer, é um ataque clássico usado no anime. Quando o Luffy usou contra o Kaidon, né? Porque, por enquanto, nós já vimos o Luffy usar o Nika contra o Kaidon, né? Olha, até a versão do Luffy gigantesca vai ter, galera. Temos também até o super soco dele gigante. Tamanho dessa mão, velho. Tamanho de destruir a China, galera. Com essa mão aqui, simplesmente épica. Mas, claro, que eu não vou deixar a fruta do Kaidon por fora dessa. A fruta do Kaidon, vamos comer ela. Mas, antes de eu virar, já vou tirar a roupinha aqui do Luffy. Ó, o Kaidon vai ter duas formas. Que é a clássica, a forma híbrida dele. Que simplesmente vai virar o Kaidon, versão híbrida, né? Vai ter os poderes e ataques aqui. Da versão dele híbrida. Ataques exclusivos, basicamente, tal. Ataques de chama e tudo mais. Ataques mostrados no anime. Você também terá a versão dragão pra você virar. Que é essa versão monstruosa aqui. Olha o tamanho, velho. Sério, é colossal o tamanho que tá. Não, vocês falam. Pô, velho, vamos comparar com a casa. A casa já é grande. Vamos ali, ó. Vamos ali na casa pra vocês verem o tamanho que tá esse dragão, galera. Pra vocês verem o tamanho desse dragão. Vamos aqui, ó. Comparar com a casa aqui, ó. Olha o tamanho que ele tá, galera. Comparando os itens. Sério, olha o tamanho. Ele tá colossal, velho. Claro que você vai ter os poderes dele, né? Vamos destruir tudo aqui, fi. Vamos destruir tudo. Você vai ter os ataques. E alguns ataques exclusivamente dele, galera. Olha isso. Olha que épico. Não dá pra se enxergar nada. Um ataque desse é colossal. Pra quando você estiver enfrentando um inimigo. Nossa. Quero ver o que vai sobrar. Olha isso. Ah, não sei se destruiu tudo. Arremesso. Esse aqui é um arremesso de terra? É, não sei muito bem. Mas tem vários ataques aqui do Kaido pra você utilizar. Caso você fala, pô, velho. Não quero ser mais Kaido. Pode simplesmente virar aqui. Caso eu não quiser mais a fruta, você come. Claro que isso daqui é um terço das frutas que tem aqui. O poder dela, vocês viram que é colossal. Aqui tava cheio de armadura. O que que sobrou? Nada. Então tem uma fruta mais poderosa do que a outra. Essa addon realmente é incrível de One Piece. Mas claro. Que essa não é a única addon. Eu vou deixar algumas addons aqui nos cards. Pra vocês verem de One Piece incríveis. Que eu garanto que vocês não vão se arrepender, hein? E outra coisa importante. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se for inscrito. Download na descrição. Falou, fui e até.